O vale de Podjarna, no coração da cordilheira romena de Cárpatos, sofre com o desmatamento ilegal. Um problema que se estende pela região, que ainda abriga as florestas mais antigas da Europa fora da Rússia. Mais de 900 hectares de mata centenária desapareceram entre 2010 e 2012. Normalmente, este bosque produzia 10 mil metros cúbicos de madeira num período de 10 anos. Esta mesma quantidade, e até maior, foi a mesma obtida no desmatamento desordenado em dois ou três anos. Nas últimas duas décadas, cerca de 80 milhões de metros cúbicos de madeira foram cortados ilegalmente na Romênia. A movimentação gerou 5 bilhões de euros. Os criminosos são criativos e, na região de Comana, perto de Bucareste, disfarçam os restos dos troncos com terra e folhas secas. O Ministério Florestal lançou um alerta sobre o desmatamento e tenta reflorestar as áreas atingidas. Se continuar assim, não haverá mais matas para nos proteger das condições meteorológicas extremas. estaremos mais sujeitos a deslizamentos de terra e seca. Não teremos mais florestas para caminhar. O desmatamento, que avança rapidamente por todo o Sudeste Europeu, também ameaça milhares de animais selvagens, como ursos, lobos e linces. O corte ilegal tem um impacto devastador na fauna, especialmente quando pensamos em áreas que ligam vários habitats, locais onde os animais se abrigam e se alimentam. Os ecologistas associam o desmatamento à crescente demanda global por madeira. Também lembram a cumplicidade das autoridades locais, a falta de guardas e as lacunas legais. Há ainda o mercado negro, onde ninguém questiona a procedência das árvores. A Romênia já tem o texto de um novo Código Florestal bem mais rigoroso, mas ainda espera a aprovação pelo Parlamento.